Na madrugada deste sábado, duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas após um acidente na rodovia MGC 491, rodovia que liga Alfenas a Ariado. De acordo com a polícia militar, um Fiat Uno seguia sentido Alfenas e bateu de frente com um Gol, que vinha no sentido contrário. Segundo os bombeiros, um dos passageiros do Gol ficou preso entre as ferragens e não resistiu. Já o motorista do Gol foi socorrido até o hospital em Alfenas e não resistiu aos ferimentos e morreu neste último domingo. Outro homem e uma mulher que estavam no veículo foram socorridos em estado grave e com politraumatismo. Já o motorista do Fiat Uno foi encontrado fora do carro, inconsciente e com várias lesões. Ele foi socorrido em estado gravíssimo pelos bombeiros e pelo SAMU. Após a liberação da perícia da Polícia Civil, o corpo do passageiro foi retirado das ferragens e as causas do acidente serão apuradas.